Música Salve rapaziada, sou o Vika da Taverna do Sobica, beleza com vocês? Tô sumido, tô aparecendo, enfim, acabou, apareci, você não vai se livrar de mim não, não vai mesmo, tá, mas enfim, vamos lá, o que rolou essa semana, tivemos a estreia do que? E aí, Avengers, Avengers, o trailer, né, não é estreia do seu animal, o filme é só pra 2019, se eu não me engano, eu acredito que pra 2019, 2018 não vem não, abriu, abriu, beleza, e vamos rolar um pouquinho aqui no trailer disso aí, cara, que rolou essa semana, não fiz antes, era pra ter feito antes, mas não fiz, não vemos, ok, O que é isso? O mundo deve ser o planeta Terra, não sei, Stark é todo tristão ali, aparece nosso querido Rook, Bruce Banner, né, estranho também apareceu, A joia do infinito na testa do nosso querido Visão, Thor aparece de costas, de novo temos Scarlett Johansson, seu par romântico E a abertura fodástica da Marvel Não, abertura fodástica, abertura fodástica, ah, mas enfim, cara, que enrolação Estamos em Nova York de novo, no local onde ficou todo estranho, levanta o pelo do Peter Parker, porque ele viu a rosquinha, é a rosquinha no ar, é isso aí, a rosquinha não é do Peter Parker, mas enfim, olha só, tira o óculos Tony Stark, entrega o Tesseract, Loki, e Thanos aparece Para pegar suas ruas do destino, armadura fodástica, ou traje fodástica como preferido, Homem-Aranha, Thor no meio da rosca, é, Black Panther Capitão América Hum, Feiticeira Escarlate, Hulk Buster Ah, haha, Doutor Estranho novamente, começa a cair um monte de Zara Titi, Smith, sei lá, Will Smith do ar, enfim Rouba a joia infinito do Visão É, Tony Stark vai tomar um pau bonito E Visão também, cara Toma manoplada na cara Black Panther chama a galera Gavião Gavião, é, Gavião, enfim, sei lá qual o nome dessa porra Sempre esqueço o nome desse cara, mas enfim Ah, e assim termina, os Vingadouros, Guerra Infinita Pelo menos o trailer, né Cara, foda demais O Thor totalmente perdido, falando com o pessoal lá do Guardiões da Galáxia, né Peter Quill Velho, tô esperando pra que isso aconteça logo, né Não aguento mais ficar esperando esse filme Falar em filme Falar em filme Vocês, já, todo mundo eu acho que já viu, né O Liga da Justiça, cara Foda pra caramba, né Tirando naquelas cortes, né Cortes Dos frames que ficaram faltando Faltando Certo Faltando no filme Mas enfim, cara Foi um bom filme, eu gostei pra caramba E que me intriga Como é que fizeram o Superman de bigode ficar sem bigode Enfim, brincadeira Tem edição, tô zoando Dá pra saber facinho, facinho, facinho Mas ninguém percebeu o bigode dele, não Não, brincadeira Não tinha como perceber aquela bosta ali Aquela bosta tava lá no meio Ninguém viu a porra do bigode Mas enfim Teve a cena cortada do Flash Tentando salvar a Iris Não é a Iris e o Brava Mel Do Silvio Santos Mas enfim, cara A crítica caiu matando em cima Pelo menos lá fora Né, lá fora Falando que tipo Não atingiu A cota Tá De venda de ingressos Nos Estados Unidos E portanto assim Ficaria mais difícil De dar continuidade Aos outros filmes Balela, velho Por mais que eles estejam falando Eu acho que é muito mimimi, cara Tem continuidade Sim, vai dar continuidade Tem muita coisa aí O universo Da DC Tem que crescer mesmo Pra nós Que somos nerds Né Pra você que curte filme Também vale a pena Com essa crise total Que vive Até o Dos Estados Unidos De roteirista Na crise dos roteiristas Até hoje continua Essa bagagem Quer dizer Esses personagens De quadrinhos Né H.K. Enfim E fazem ótimos filmes Tirando aquele Deadpool Horrível Que agora Se admiram Falando de Marvel Tá E também Aquele Bendito Do Lanterna Verde Cara Mas é isso aí pessoal Gostaram do vídeo? Espero que sim Mas enfim Dá um like Se inscreve no canal Tá Comenta Tá Comenta aí Porque vale a pena Vale a pena Porque eu vou ficar ligado Naquilo que você Você gostou Deixou de gostar E blá 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 Hum Tapete Mas é isso aí Venha beber na Taverna Tietil Sofica Por quê? Por quê? Porque é a locura que acontece Cadê a bebida? Cadê a bebida? Cadê a bebida? Cadê a bebida? Cadê a bebida?